Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e hoje vou gravar um vídeo de maquilhagem. Eu acho esta maquilhagem lindíssima. Hoje vou fazer uma maquilhagem a base de tons de castanho e verde. Eu acho esta maquilhagem super gira, eu já a fiz antes, mas lembrei-me agora que poderia mostrá-la que ela fica super bem olhos verdes, porque ela realmente é mesmo, mesmo super bonita. Vocês já vão ver o resultado final e espero bem que gostem. Bora lá ver o vídeo! Eu vou começar esta maquilhagem com este tons de castanho. Este tons de castanho será a base para a maquilhagem. Vocês já vão ver. Um olho está pronto, falta agora outro. A base que nós queríamos já está pronta e agora falta colocar o verde, que é o principal desta maquilhagem. Pronto, fiquei sem preto. A paleta caiu e as sombras caíram com ela. Vamos usar o mesmo castanho por baixo. E agora vamos usar o verde por baixo. Só para pôr os cantos um bocadinho mais intensos. Para realçar mais o verde, vamos esfumar agora para não ficar lá a pincelada. Tomar um bocadinho só. Caso vocês querem perguntar o que é que eu estou a usar para ficar mais curto, estou a usar um castanho mais escuro. É um castanho que já está a acabar. Agora, vamos fazer eyeliner. Vamos sujar a caneta toda. A caneta está a ficar toda a beber. Tem que usar outra caneta. Vamos acabar de completar o eyeliner. Agora vamos fazer o quê? Vamos completar as sobrancelhas. Na maquilhagem, o que é que nos falta agora? Falta-nos as pestanas. O rímel está completo. Agora só falta o bronzer. Desta vez vamos também usar um bocado de iluminador. Eu vou ser sincera. Eu uso uma sombra brilhante da Kiko. Nesta maquilhagem, eu pensei em usar este batom vermelho, que é um dos meus favoritos da NYX. E aqui está o resultado final. Vamos mostrar só mais uma vez como ficou a maquilhagem. E assim ficou por terminada a nossa maquilhagem. Espero que vocês realmente gostaram da maquilhagem e que pode ser que um dia a façam, porque eu acho-o super gira e acho que fica brutal. Por hoje vou terminar o vídeo aqui. Estou agora com estes óculos. Gostou mesmo fazer de decoração. E por hoje o vídeo acaba aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo. Um beijinho e até o próximo vídeo. Mua! E aí Esse é